Fala galerinha, beleza? Aqui que eu falo hoje, estamos ensinando mais um vídeo do YouTube Suspector 2 Bom galera, estamos novamente com a nossa série aí, né? Zerando o mapa aí Demorou um pouquinho pra sair os vídeos aí, mas tá saindo, né? A gente tá aí no nosso quinto vídeo da série, beleza? Então vamos dar uma olhadinha no mapa aqui Pra gente ver como é que tá aí Ó, por enquanto a gente já descobriu poucas cidades, né? Só essa parte aqui, ó, onde tá marcado de amarelo São uma, duas, três, quatro, cinco cidades, né? Nós estamos na nossa quinta, no quinto vídeo da série aí E o vídeo de hoje, né galera? A gente tá saindo dessa cidade aqui de Estocolom Sei lá onde falar o nome dessas cidades, é muito louco mesmo E até aqui, ó, Uppsala, beleza? Então vambora iniciar essa viagem pra não perder muito tempo aí Que eu vou tá falando no decorrer do vídeo aí, beleza? A gente tá saindo aqui da Icabong Bora aí Estamos de Mercedes a Mercedes, né? O novo Mercedes aí Deixa eu ver por onde eu tenho que sair E é por aqui mesmo Então vambora aí, galera É uma viagem aí de 89 quilômetros, né? É muito longa, né? A gente vai andar um pouquinho A gente vai andar bastante aí Deixa eu ver Vai dar uma olhadinha pra ir Tá chovendo aí, né? Então tem que te... Opa! Opa! O que é isso, mano? O que é isso, mano? Bati no carrinho do tio aqui, mano Nem vi, cara Ah, foi mal aí, tio Foi mal aí, tio Nem vi seu carro, não, mano O que é isso, galera? Bati no carrinho do tiozinho ali Mas nem vi mesmo Que doideira Vamos continuar a viagem aqui E como eu já disse A gente tá no nosso quinto vídeo da série Então se você não assistiu os vídeos anteriores aí Assistam aí, beleza? Até a parte 5, né? Que a gente parou aqui Deixa eu só dar uma afastadinha nessa câmera aqui, galera Rapidinho Opa! Pera aí Aí, agora sim Tá bem ruim pra me dirigir aqui Só dar uma arrumadinha aqui, ó Aí, beleza Agora melhorou, hein? Agora dá pra me ver o painel melhor aí Melhorou aí pra mim Então a gente tá na DLC Escandinávia Como vocês podem ver aí, ó A parte da DLC E como eu disse aí, galera A gente vai Pegar A gente vai primeiro, galera Fechar Tentar fechar primeiro aí A DLC Escandinávia, beleza? Aí depois a gente vai Pro nosso mapa aí Original mesmo Do Eurotruque O mapa europeu aí Da Europa, beleza? Então primeiro a gente vai tentar Fechar a DLC todinha da Escandinávia E depois E o mapa europeu Mas vai dar muitos vídeos, galera A gente tá no quinto vídeo ainda Galera, os vídeos demorou E sair dessa série aí, né? Zerando o mapa Demorou sair os vídeos aí Esse vídeo demorou um pouquinho Pra sair, né? É porque Por conta de alguns problemas aí E tal Eu tinha que gravar outros vídeos aí, né? Saiu a atualização do RBR Então Eu acabei não tendo muito tempo Pra gravar este vídeo aqui Da série aí Mas os vídeos, galera Vai continuar aí, beleza? É só vocês aguardarem aí Que vai continuar os vídeos da série aí, beleza? Zerando o mapa aí Vai continuar com certeza Não vou parar não E como eu disse Só vai parar quando eu conseguir zerar totalmente aí Então a gente não tem, galera Nosso próprio caminhão ainda Como vocês podem ver Eu tenho que pegar caminhão Viagem rápida aí, né? Com caminhão dos outros aí Opa, deixa eu entrar aqui Porque a gente não tem nosso próprio caminhão Eu tô aí com Deixa eu dar uma olhadinha aqui Com 11.910 Então Daqui a pouco aí Já dá pra gente comprar Nosso primeiro caminhão Já parou de chover Que beleza Então daqui a pouco Já dá pra gente comprar Nosso primeiro caminhão aí Que eu ainda tô na dúvida Ainda se Scania o Volvo aí Deixa nos comentários aí O que vocês acham aí Que eu devo comprar Scania o Volvo Então Mas eu vou comprar Fica melhor, né? Você ter seu próprio caminhão Que você pega a carga pra onde você quiser E aí também O valor do frete Acaba aumentando aí Pra gente Que tem o nosso próprio caminhão Fica muito melhor Os frete Fica muito O valor do frete Fica muito mais alto aí Muito melhor De você tá Você tá ganhando Ganha muito mais Deixa eu só tirar uma fotinha aqui Galera Rapidão aqui, né? Ó Deixa eu posicionar aqui Ó Nosso Axor aí Axor não, né? Actros Eu tô pensando No outro caminhão aqui Vai vendo Tô pensando no Axor Mas aqui é um Actros Top demais Top demais Esse caminhão, galera É do Aerotruque mesmo Tá? Não é Do Aerotruque mesmo Não é mod Não é mod, né? Aí vamos seguir Viagem aí Já tiramos Uma fotinha É Não é mod É do Aerotruque mesmo Como vocês sabem aí Tem esses caminhões Não tem esse caminhão Agora Aí, ó Umas cidadezinhas aí Da Da DLC Escandinávia Pra quem não conhece aí Algumas partes da Escandinávia A Escandinávia, galera Tá grande pra caramba Tá bacana Tá grande A gente tá levando Eu até esqueci de falar É Embalagens usadas Beleza 20 toneladas Embalagens Embalagens aí Usadas Pela DLC Escandinávia Galera Se você não tem Sua DLC Escandinávia Entra lá na Steam Lá e compra Galera Que tá top demais Essa DLC Eu recomendo aí Comprarem aí Tá O valor assim Alguns podem achar O valor um pouquinho alto Aí Quando eu comprei Galera Eu paguei Não sei se Acho que foi 58 Não sei Um negócio assim Mas valeu a pena Tá que a DLC Tá top demais Galera Depois que vocês comprarem E começarem a jogar Vocês vão ver Que vale a pena Se você ainda também Não tem galera Seu Aerotruque Original na Steam Adquiram aí De vez em quando Tem umas promoções bacanas Aí o Aerotruque Fica super baratinho aí Então sai da pirataria Aí mano Compre o Aerotruque Original E se você gostou Desse vídeo Galera Dá aquele like No vídeo Galera Que é muito importante Dar seu joinha O joinha Não vai O joinha Não vai te morder Não Nem te comer Não Você pode Dar o like Sossegado Aí Beleza E compartilha E compartilha Nossos vídeos Também Nas redes sociais Para estar nos ajudando Aí galera Nas suas redes sociais E curte também Galera Nossa página No Facebook Beleza Para você ficar ligado No nosso canal Através do Facebook Agora dá para a gente Cortar o caminhão Os caminhão Aqui Opa Não dá para a gente Cortar não Que a gente vai ter Que entrar ali agora Vai ter que seguir Atrás desses caminhão Aqui A gente já está Quase chegando Na cidade De Uppsala Não sei se Esse nome está certo É Uppsala Mesmo Essa DLC Aqui galera Tem uns nomes Muito esquisitos Das cidades Aí né Muito louco Mesmo Algumas É até fácil Mas algumas São bem difíceis De pronunciar Mas está muito bacana Galera A gente já está Quase chegando A viagem Não era muito longa A viagem mais curtinha Na nossa Nosso quinto vídeo Da série Como eu disse Pode demorar Um pouquinho Desculpem Pode demorar Um pouquinho Para sair Os vídeos Da série Mas podem Ficar tranquilos Que vai sair Os vídeos Beleza Pode Como eu disse Pode demorar Um pouquinho Mas vai sair É só aguardar Aguardarem Que vai sair Beleza E se você não For inscrito Nosso canal Galera Inscreva-se Aí Beleza Para estar ligado Nos próximos vídeos E é nóis A gente já está Com a Upsala Descoberta Ups Sei lá Sei lá Como é que pronuncia Corretamente Essa palavra Vou deixar a câmera Do lado de fora E ativar Onde é que eu vou deixar Para a gente ver Como é que a cidade É Deixa eu Colocar a câmera Afastada Aqui Que pega melhor Aí Pega mais coisa As cidades As cidades Algumas cidades São grandes Outras São pequenas Olha lá Icabonga Ali também Muito bacana Mesmo Galera Essa DLC Está top A gente vai na empresa Aqui Bem pertinho Estamos quase chegando Na empresa A empresa Que a gente vai Eu não sei Qual é o nome Dela Mas a gente vai Ficar sabendo Agora Que a gente vai Chegar lá A Norte Norte Food Supermercado Está bacana Ali a oficina Top Demais As ruas Aqui São bem bacanas O cenário Está top Opa Opa É aqui É aqui Nessa empresa Aqui Vou dar um ré Aqui Deixa eu mudar A câmera Também Aqui Esse nome Dessa empresa Aqui É um nome Muito esquisito Como eu falei As coisas Aqui na DLC Que tem um nome Muito difícil De se pronunciar Mas é aqui Aqui Também Dá para você Pegar as cargas Mas é nos fundos Aqui Da empresa Onde a gente Vai deixar A carga Vai descarregar Aqui Nos fundos Aqui Então Bora Estacionar Aqui Eita Acabei Batendo Aqui Vai vendo Estou meio Atrapalhado Aqui Pera Deixa eu puxar O caminhão Para frente Aqui Vamos devagarzinho Que dá certo Está quase Quase Galera Beleza Vou entregar Aqui Para ver Como é Que a viagem Foi Foi razoável Demorei um pouquinho Tive algumas Colisões Mas é isso Você gostou Do vídeo Dá aquele like Inscreva Nosso canal Você que não é inscrito Compartilhe Nosso vídeo Nas redes sociais Apoiem A série Curtindo Compartilhando E curte Também Nessa página No facebook Como já disse Beleza Então É isso Meu forte abraço A todos E valeu